o programa de parcerias do kawaii para colocar anúncios nos vídeos e ganhar dinheiro olá pessoal sejam todos muito bem-vindos ao canal fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a respeito desse programa de parcerias do kawaii da última vez que eu ativei essa chavezinha aqui que eu fiz o vídeo e autorizar o programa de parcerias e eu vou mostrar o resultado para vocês depois de dois meses para quem também já ativou esse programa aqui é o seguinte eu vou estar voltando aqui olha só vou voltar sair do programa lá onde tem a chavezinha do programa de parcerias chegou aqui na tela do meu perfil onde tem aqui vários vídeos aqui postados no aplicativo do kawaii se você quiser dar uma olhadinha ver se tem algum que te interessa aqui algum assunto aí aqui é o seguinte agora para mim ver o resultado eu vou clicar aqui na central do criador e aqui em cima pessoal olha tem várias opções olha e esse do meio aqui é o programa de parcerias vou clicar em cima e ao clicar aqui pessoal olha só participe do programa de parcerias do kawaii aqui no kawaii as marcas estão procurando colaborar com criadores promissores como você o que você criou é único e valioso porque não tem como considerar aproveitar essa oportunidade para ganhar um bônus extra quem pode participar do programa de parcerias olha só aqui tem os requisitos o nível 6 que eu já tava já fui aprovado continuar publicando os trabalhos originais fui aprovado nesse nesse outro requisito aqui de baixo olha só visualizações ações médias de publicações aí aqui foi aprovado e nessa opção aqui publicou mais de 12 trabalhos nos últimos 30 dias eu fui reprovado ou seja para você que ativou também essa chavezinha do kawaii está aguardando para colocar anúncios nos seus vídeos eu aconselho você a tá publicando vídeos porque depois que eu ativei a chave eu não publiquei mais vídeos e fui reprovado aqui nesse requisito pessoal então você que ativou fica esperto se quiser ser aprovado passa a publicar vídeos em 12 publicações de trabalho nos últimos 30 dias para ser aprovado nessa opção aqui essa é a dica de hoje espero ter ajudado para você que se gostou deixa seu like para ajudar no crescimento do canal compartilhe esse vídeo com mais um amigo e valeu pessoal e até o próximo vídeo